Lola, lola, lola Lola, lola Ela é só uma menina E eu pagando-te pelos erros E eu nem sei se eu cometi ou não Ela é só uma menina E eu deixando que ela faça O que bem quiser de mim Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal Não pedi que ela fique assim Ela sabe que na volta Ainda vou estar aqui Ela é só uma menina E eu pagando-te pelos erros E eu nem sei se eu cometi ou não Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis